Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As parcerias são comuns no cenário cultural. A Lei 9.610, do ano de 98, prevê o pagamento dos direitos autorais aos artistas. Mas e quando uma mesma música é feita a várias mãos? Saiba na reportagem de Silvana Monteiro como garantir os direitos na coautoria. Quando alguém compõe uma música tendo escrito a letra ou criado a melodia, por força de lei, ela é proprietária dos direitos autorais sobre a parte que compôs. Se a obra é feita a mais mãos, os autores devem dividir esses direitos. O compositor Chico Amaral é um artista mineiro que está por trás de várias músicas de sucesso. Em mais de quatro décadas compondo, ele tem parcerias com Erasmo Carlos, Marina Machado, Milton Nascimento e Samuel Rosa, entre tantos outros. Ao longo dessa trajetória, o artista nunca enfrentou problemas com os direitos de uso das obras que criou em coautoria. Eu nunca tive problema com outros parceiros, com a liberação de músicas. A gente sempre se entendeu, a gente conversa por telefone ou pessoalmente, justo que todas as partes envolvidas cheguem em um acordo. Isso já aconteceu comigo, de conversar às vezes, eu queria liberar ou o contrário, e o parceiro explica os seus motivos. E a gente, então, normalmente, quando um não quer, a gente não libera. Mas nem sempre essas negociações transcorrem com tranquilidade, como acontece no caso do músico Chico Amaral. Algumas parcerias desafinam e os conflitos acabam virando processos na justiça. Esses casos, eles trazem muitas questões fácticas, intrincadas e complexas, e quase sempre eles desaguam no poder judiciário. E só aí, com produção de provas, é que o juiz poderá declarar a quem pertencem os direitos morais e patrimoniais decorrentes daquela composição musical. A lei estabelece que toda obra artística possui direitos morais, que estão relacionados à personalidade do autor e ao seu ato criativo, e que não podem ser cedidos e nem transmitidos a outra pessoa. A legislação prevê ainda os direitos patrimoniais, que estão relacionados à exploração econômica da música, e que podem ser transmitidos e cedidos a outra pessoa. Aqui no Brasil, o ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, administrado por sete associações de música, é o responsável pela cobrança e pelo repasse dos valores obtidos com a execução pública de uma música em qualquer meio. O artista se filia a uma das associações e fica sujeito à tabela de preços para a exibição da obra no rádio, na TV, em plataformas digitais e em eventos públicos. Recentemente, veio a público uma disputa envolvendo a dupla Ana Vitória e o cantor Tiago York, em torno da canção Tu é Trevo, feita em parceria com Ana Caetano. O que era para dar sorte, acabou gerando uma intriga. A dupla, durante um show, reclamou que Tiago York havia proibido a regravação da obra. O artista, por sua vez, gravou um vídeo no qual afirmava estar sendo prejudicado pelo escritório, que gerencia a carreira das cantoras. Casos, assim, são comuns no cenário musical. Esse especialista explica o que a lei prevê nessas situações. A lei estabelece uma regra, ou seja, no caso das obras feitas em coautoria, a maioria decide. Ou seja, exemplo prático, uma obra musical, onde cada compositor faça jus a um terço do direito. Enfim, se dois terços resolvem optar por um determinado uso, ainda que o detentor da outra parte não concorde, enfim, essa obra pode ser autorizada e utilizada, explorada economicamente, restando ao compositor dissidente, a faculdade não se associar àquela utilização, ou mesmo reclamar uma remuneração distinta. Quando a parceria não é harmônica e o litígio é inevitável, a solução pode ser construída, levando-se em conta as autorias parcial ou total da obra. Em alguns casos, há um autor para a letra e um autor para a melodia. Se a reprodução for só de uma ou de outra, só aquele que é autor respectivo é que precisa dar o consentimento. Mas se a reprodução for feita simultaneamente, ou seja, letra e música, aí sim o consentimento tem que ser conjunto.